Em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou sobre a ajuda do Brasil e de outras nações aos países europeus em crise, que deve ser feita por meio do Fundo Monetário Internacional. O ministro disse que a medida foi apoiada pelos demais membros do grupo BRICS, onde estão Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós discutimos uma maneira de ajudar a recuperação da economia europeia, porque não é só uma crise da economia europeia, é uma crise que é mundial, porque ela se estende a todo mundo, então todo mundo está envolvido nela. Convém que a gente ajude a achar soluções. E foi combinado entre nós que a melhor maneira seria reforçar o Fundo Monetário, de modo que ele tivesse as condições de entrar também nos programas de ajuda. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve defender a proposta durante a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que ocorre esta semana em Paris.